Fala galera, beleza? Seguinte, quarta-feira, véspera de manutenção semanal e hoje é de dar aquele confere nas possíveis novidades que vem aí na quinta. Inclusive, já tem POTW confirmado. Então, vem comigo e vamos dar uma olhada em tudo. Bora! Primeiro de tudo, vamos fechar, vamos aqui, vamos na Liga E Futebol e seguinte, primeira coisa, a Liga E Futebol vai se encerrar hoje. Isso mesmo, amanhã já é uma nova fase, no caso, a fase 10. Tá aí, do dia 5 do 6 até dia 3 do 7. Então, amanhã já tem uma nova fase disponível. A Liga E Futebol que sempre vinha com o passe de partida, mas na última manutenção, a Konami deu, mano, fez um erro aí e acabou que temos aqui o passe de partida só na próxima semana. Isso mesmo, a próxima temporada que vai chegar com o passe de partida só vem aí na próxima semana, no caso, na próxima quinta-feira, dia 10. Igual você pode conferir aqui, ó, se você entrar aqui nos detalhes e você puxar lá embaixo, passe de partida atualizado. No caso, vai durar aí do dia 3 do 6, lá atrás, até dia 11 do 7. No caso, aí na próxima quinta-feira. No caso, vai ser atualizado aí na próxima quinta-feira, tranquilo? Então, a próxima temporada chega só nessa próxima semana, fechou? A Liga E Futebol chega amanhã, o passe de partida chega na próxima semana, tranquilo? Junto com as outras novidades. Além disso, vamos voltar aqui, vamos falar sobre POTW. Então, vamos aqui no modo contrato, jogadores especiais. E a Konami já divulgou um dos POTWs que vai estar disponível pós manutenção, no caso, amanhã. E é a cartinha que você já estava imaginando. Temos aqui, Belyham. Você pode ver que essa daqui não é uma cartinha oficial da Konami, só que eu vou te mostrar agora a oficial que a Konami colocou lá no site dela. Então, temos aí POTW. O primeiro POTW confirmado é Belyham. Provavelmente batendo em 61, 102 ou 103 de over. Lembrando que essa versão vem com ímpeto. Além disso, vamos dar uma olhada aí nos jogadores que podem estar pintando aí como POTW junto com o Belyham. Além do Belyham, outro jogador que pode estar pintando com a seleção, com a camisa da seleção, é Vinícius Júnior. É sonhar um pouco? É. Porque, cara, ele fez uma partida e as outras partidas ele não está vindo tão legal. Mas é um jogador que pode estar pintando e se pintar com ímpeto. Mano, vai dar trabalho, porque o Vinícius Júnior, nas últimas cartinhas que a Konami tem mandado, tem vindo muito bom. E se ele aparecer com a camisa da seleção, foi a partir daí que ele fez dois gols. Então, provavelmente vai estar vindo bem, mano, show de bola. Além disso, temos ali Lautaro Martínez. Outro jogador que pode estar aparecendo aí como goleiro e que a chance é muito alta. Se a Konami levar em consideração a última rodada aí da Eurocopa, Diogo Costa de Portugal. Ele foi muito importante na partida normal, no decorrer da partida normal. Ele salvou uma bola que seria praticamente a eliminação ali de Portugal. Uma bola que o Pepe falhou. E na disputa de pênalti pegou três, cara, na sequência. Então, provavelmente ele vai ser o goleiro dessa box. Se a Konami levar a última rodada em consideração. Daí em diante, do goleiro em diante, fica muita especulação. A Konami sempre dá uma bagunçada. Coloca jogadores que você nunca nem viu. Então, é isso. Esse Savinho e muito difícil a Konami mandar ele. Mano, muito difícil. Apesar de ser um jogador muito bom. Cara, muito difícil a Konami mandar. O Bellingham já está confirmado. Talvez ali o Lautaro Martínez, Vinícius Júnior, Diogo Costa. Diogo Costa, cara, mano, jogou demais. Voltando aqui ao E-Football. Bom, você pode ver que temos aqui jogadores de potes. No caso, é o famoso Fan Joyce que eu falei há uns dias atrás que a Konami ia começar a mandar. O que significa Fan Joyce? Jogadores, os melhores jogadores de uma determinada liga. Liga Yan, Serie A Team. E a Konami já mandou um. Só que dessa vez veio como potes. Jogadores de potes. E o primeiro que a Konami mandou foi da Liga 1. No caso, Liga da França. Ela não mandou o Kylian Mbappé. Mandou ali o Dembélé. Que vence aí em 12 horas. No caso, amanhã a Konami já vai mandar uma nova box. E, provavelmente, será uma box com esse carinha. Sim, a gente tá falando de quê? Primeira Liga. No caso, Ralandinho. O quê? 102? 103? Mano, Ralandinho pode estar pintando aí na box de potes da Primeira Liga. Lembrando que vai ser uma sequência aí. La Liga, Premier League, Serie A Team. Mano, vai ser uma sequência. E, provavelmente, o próximo seja da Premier League. Outra coisa que pode estar pintando aí nos próximos dias. Só que, dessa vez, eu acho que não vai vir amanhã. Se aparecer, não vai vir amanhã. E sim, na próxima quinta-feira. Que é dia de manutenção e de renovar a temporada. Que é Épicos Grátis. Nessa mesma data que a gente tá conversando hoje. Tipo, dia 7 do 3. Nessa mesma data, a Konami fez uma comemoração. E, de recompensa, colocou aí Épicos Grátis. Pode estar acontecendo outra vez aqui no E-Football 2024. Só que, dessa vez, aí, na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, que é virada de temporada. Beleza? Então, é uma coisa que pode estar pintando outra vez. Esse aqui foram os jogadores que ela mandou no E-Football 2023. Beleza? Temos ali Figo, Peter Cech, Cacilhas. Eu não lembro o que... Ah! Na época, eu peguei Polskol, cara. O jogador grátis que eu peguei lá no E-Football 2023 foi o Polskol. Falei. Quem foi que você pegou? Jogava nessa época? Era só isso que eu queria conversar com você sobre as novidades de amanhã. Tem Liga E-Football, renovação de Liga E-Football. É, Beleza vai estar pintando aí com 102, 103. Bugadão. Mano, espero que eu consiga tirar ele. Nos últimos POTW, todos os jogadores top que veio, inclusive De Bruyne, que eu queria muito. A Konami não mandou, filho. E era uma cartinha que eu tinha muito interesse. Mano, aquele De Bruyne veio muito bom. É, mas eu não consegui. Além disso, Haaland da Premier League 103, 102, como potes. A gente vai pegar ele. Ou tentar, né? Além disso, cara, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece, fala aqui nos comentários quem você acha que vai vir aí como POTW. É isso. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Fui!